Fala, galera! Fala, papai! Logo mais tem Flamengo e Vasco. E você vai comentar amanhã o resultado, mas eu quero que você diga quem é que leva o melhor no jogo de ida hoje, Flamengo ou Vasco? Depende dele, 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 do fazedor de bacalhau, o que ele vai fazer. Se o Flamengo entrar para o time que todo mundo espera, o time normal que todo mundo escala, o jogo é duro, o jogo é difícil, o jogo é equilibrado e arriscar, não sei não, não vale a pena. Mas se o Flamengo fizer aquela situação, aquela invenção que fez a última vez, trocar seis jogadores na hora do jogo, vai perder o jogo de novo. É isso? Não tem muita coisa que fala não, cara, mas depende do português, porque ele quer inventar todo o jogo, caceta! Todo o jogo que ele quer inventar uma coisa, todo o jogo que ele quer mexer, não é hora, meu amigo, bota o time que tem que ser e o Red, deixa com a torcida mais juntamente com a do Vasco, que vai ser um grande espetáculo. Se ele mexer, vai perder, se ele não mexer, o jogo é duro, aí é brilho de cachorro grande. Aproveita e deixa um recado para a galera aí, que nada de violência. Não precisa de violência, porque a vida já está tão difícil, meu Deus, está tão difícil arrumar trabalho, está tão difícil comprar as coisas, tudo aumenta, difícil, violência para lá e para cá, porra, ele vai procurar mais violência, cara, eu quero sair de um bem danado para ir ver um jogo de futebol, e volta dentro do hospital, volta cheio de ponto, volta contigo, porra, não dá, cara, não dá. E quebrar patrimônio da nossa cidade. Galera, galera, fora por isso, nós somos cariocas, nós somos brasileiros, nós corremos o mesmo sangue na veia, porra, não vale a pena, meu irmão. Sai fora, isso é coisa de otário. Tá certo. E o jogo é no maior tempo do futebol, Maracanã, onde você é o técnico mais vezes campeão, papai, é isso aí. Além de ser no Maracanã, é um clássico que todo mundo quer ver, todo mundo gosta e o mundo sempre acompanha. Porra, eu quero falar pra brigar antes, mostrar que eu sou mais forte que você, isso não existe, cara, eu não vou ver MMA, quem quer ver MMA, vai na televisão, pô. Na lugar de futebol, e futebol quem joga é brasileiro. Obrigado, galera, obrigado, papai, amanhã a gente volta, hein. Estamos firmes, amanhã, amanhã eu vou estar com a garganta ardendo, meu Deus do céu, estou doido de que chega. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa.